Música Fala galera da Elision Guys, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você esteja assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom pra quem a nossa banda conhece, eu sou o Navigado 25, hoje trazendo pra vocês o terceiro episódio da nossa saga de Castlevania do Nintendo 64. Antes de mais nada, vamos dar aquela passada rápida sobre a parte passada, beleza? Pra quem não se lembra, na parte passada, nós exploramos aqui as barreiras do castelo e abrimos os dois portões que vão dar acesso a terceira área, que por sinal vamos explorar inicialmente hoje, beleza? Opa, olha aí! Quase que eu morro, cara! É morrendo com esse episódio, cara, que porcaria! Só avançar aqui pra essa porta, na segunda que vocês abriram, que vamos em direção ao terceiro estágio, mas antes, aquela cutscene deliciosa. Veremos aí a porta por trás da Carrie se fechar. E no horizonte à frente, a Carrie avista o quê? Pois é, uma mansão. Ou uma espécie de jardim da mansão. É, coisa boa não vem por aí. Que inicie-se o terceiro estágio, a vila, e somos recebidos por uma dupla de Cerberus. Cerberus, pra quem não conhece, é o cachorro de três cabeças. Na mitologia, é o protetor das portas do inferno, mas ok. Ai, ai. Vamos lá. Bom, os Cerberus dá pra derrotar com as argolinhas, não recomendo muito, a menos que você seja jogador um pouco mais avançado. Não precisa ser tão avançado não, tá? Eu não sou daqueles jogadores super hardcore, esquecei o meu a4, mas ainda consigo jogar um pouco. Agora vem a segunda, eita, a segunda dupla, né? De Cerberus, ou o segundo trino, né? Que vai vir um terceiro depois. Vai ser o saco. Esses com... Bolas de fogo, né? Em suas bocas. Isso é meio esquisito isso, né? Não comi o Lomisag, mas tá tranquilo. Boa! Pega aqui a Hollywater. Deixa aquele bicho pra depois. Calma que ainda não terminou. Ainda vai vir a terceira ordem. Opa, morceguinho! Sai! Sai, morcego! Caraca! Isso! Boa! Que merda! Carola, bola de fogo! Aí, rapaz! Quisa da água benta mesmo. Toma! Haha! Morreu! Hum, eu peguei o dinheiro. O dinheiro sumiu. Ok. Quebra esse candelabro que vai pegar essa joia, né? E agora mais à frente, aqui, a gente vai ter o nosso candelabro. Aqui vai ter outra joia. Cuidado! Olha esse morcego! Boa! Matei! Aqui, ó. Aqui tem uma plataforma invisível, tá? É só aqui mesmo. Vira a câmera. Beleza. Aqui, essa plataforma invisível vai dar acesso a esse espaço. Plataforma invisível, esse jogo tem várias, tá? Mas eu vou explorar só as que eu tiver um pouco mais de cautela. Pegamos a Red Guild. Mais uma pra nossa categoria. Estamos com 80 secs de poder, pra poder utilizar o água benta. Pega aqui o bife, né? E vai embora. Bom, galera. Como já passou de meia-noite, temos aqui esse pedestal aberto. Ah, Nami, mas eu chego nessa parte e não tem esse pedestal. Exatamente. Ou você é avasórios. São meia-noite e 40. Você tem entre meia-noite e uma hora da manhã no tempo do jogo, pra poder usar essa plataforma. Vamos ver o que eu soltar aqui. Opa! Agora vocês estão escutando um barulhinho. Que é uma plataforma descendo, tá? Ela tá voltando pro seu lugar originário, porque já deu uma hora da manhã. Ó, viu? Ela desceu completamente. Então, toda vez que tiver meia-noite, que você estiver nesse cenário, vai se abrir essa plataforma. Pra você poder pegar os itens que estão acima da fonte. Beleza? Aqui tem um ponto de save. Vocês podem utilizar caso quiserem, tá? Caso queiram. Mas eu vou estar metendo o pé pra dentro da mansão que, de certa forma, dizem ser mal-assombrada. Vamos ver se é exatamente isso. Tem candelabros pra se quebrar nessa sala, tá? Mas eu vou subir as escadas pra uma próxima cutscene. Ou melhor, uma próxima apresentação de subchefe. Putz, a merda. E prepare-se para o subchefe dos mais perigrosos. O vampiro? Pois é. Bom, esse vampiro é meio bostinha. Dá pra derrotar fácil. Oh, Carrie! Nossa, ficou bugado. Ele bugou na água benta. Mas ok, deixa quieto. Pega só o dinheiro e... Rapa fora. Os candelabros tem várias raggills, mas eu não quero pegar agora porque eu não preciso. Ó. Foi embora. Pega aqui mais uma. Né? Tem uma aqui do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar a tempo. Vai dar três da manhã. Vai ter outro evento que a gente vai poder fazer aqui de sequência. Isso que é bom você vir no tempo... Ou na hora da noite, basicamente, né? Que aí você tem a chance de fazer os eventos mais rápido. Principalmente nessa fase aqui. Adentrem essa porta entre três e seis da manhã. Vocês vão ver uma próxima catina ao descer as escadas. Vamos lá. Um jardim de flores. O céu nublado lá fora. Parece até que tá de dia, mas não tá. Tá de noite. E olha quem vemos a porta. Olha aí. Cassandra. Errou! Zoio. No caso, é a Rosa, né? Ela vai se apresentar pra vocês, basicamente. Você chama-lhe Rosa? Alguns chamam de Rose? Outros chamam de... Carmen São Diego? Enfim. Tem vários codinomes. Ela é uma espécie de vampiro. Tá? Que tá aprisionada no castelo. Ela vai regar as rosas brancas, né? Elas não são vermelhas por ser vermelhas, não. Elas eram brancas. Mas tanto ela regar com sangue ficam vermelhas. Mas beleza. Ela vai explicando algumas coisas sobre a questão da aventura e tal. É bem legal. É bem legal essa passagem, né? Que vai... Tem um detalhe muito importante sobre a Rosa, que na saga do Rinhardt, ela vai ter várias aparições. Mas a saga da Carrie, ela só aparece aqui. Nesse caquinho de rosas. E detalhe, ela te ajuda a pegar apenas um item. Pois é. É, mulher. Tu tá com pouca... Tá com pouco prestígio no jogo. Na saga da Carrie, então, coitada. Ah, ela tá falando sobre a chave dos arquivos. E eu disse que um aventureiro, que passou por aqui antes da gente, pegou a chave. Olha só. Que cornece. E assim como todo vampiro, lá vai a Rosa novamente desaparecer no ar. Assim como o Drácula faz, só que de uma forma um pouco mais elegante. Ela vai desaparecendo aos poucos. É... Tchau, Rosa. Valeu pela aparição aqui na nossa saga. Não vai aparecer mais daqui pra frente. Ok. Tá bom, me deu uma informação muito importante, que um aventureiro pegou a chave dos arquivos. Então, vambora. Vamos descobrir quem é esse aventureiro. Tá na mansão. Tenho certeza disso. Opa, mais um... Mais uma joia vermelha. Tá ótimo. Aqui vai ter algumas opções de armas. Ou de sub-armas pra vocês. Abram essa porta aqui assim que subirem a escada. Beleza? Porque aqui vai ter uma espécie de quartinho. Aqui teremos em cima da mesa nada, né? Não tem. Tá invisível o item. Aqui tem um purifying. E aqui desse lado, perto do sofá cama ou da cama, tem um ragdewel. Mais um. E abrindo essa porta, mais uma cena. E aí, rapaz, o exorcista. Não se mexa, quer dizer, né? Nem mais um músculo. Ah... Essa foi a aparição do Vincent, né? Ou Charlie Vincent. Ele se auto-intitula o maior caçador de vampiros, né? E basicamente ele tá fazendo uma busca por Drácula. Assim como a Carrie e o Reinhardt estão fazendo. Mas de certo modo, entre aspas, profissional. Né? Só que o Vincent, ele é meio... Babaca, né? Um velho que não tem muita influência na história. Mas ele pode modificar o final do jogo. Pois é, esse porta modifica o final do jogo, dependendo do que você faz. Tá? Tem um outro detalhezinho importante dele. Ele não tá aí à toa. Mas só aparece duas vezes. Aqui e no final do jogo. Banado. Não vai te encher mais o saco daqui pra frente. Não, ele dá um aviso. E toma um prigo pra tomar cuidado com o delay. Fala isso pras minhas lives. Fala isso pra internet. Aí, ó. A gente fala com ele de novo. Que ele vai perguntar sobre a chave dos arquivos. Você vai perguntar basicamente pra ele de automático. E você pega a chave. Você sabe que quando você pegou a chave. Que ele fica parado exatamente nessa posição. Tá? E depois daquele texto todo. Ele vai andando de novo. Ok. Então depois que você pegar. Abra essa porta. E mantenha a chave dos arquivos em sua segurança. Tá? Aqui na mesa não temos nada. A única coisa que nós temos aqui. São 500 em dinheiro. Em cima da mesa. De modo secreto. E uma cruz ali. Que eu não preciso pegar pra porcaria nenhuma. Mas ok. Ah, que pena. É que a som... Já tá numa hora de noite, né? E às vezes quando você tá de madrugada aqui. Ele fica dormindo naquela cama ali. Mas ok. Deixa quieto. Seguindo a saga, pessoal. Vamos lá. Essa porta aqui tá trancada. Que é a story room. A gente vai ter que pegar a chave. E olha só. Eu vou mostrar pra vocês onde está a chave. Mas... Nossa. Boa. Aê. Valeu. Derrotamos o... Cavaleiro de vidro. Ok. Primeiramente. Pega aqui. O Rosh Kick. Né? Um animal espalhado na parede. Eita. Que isso, Kerry? Oh, caramba. Aqui que você vai pegar a story room cave, viu? Fica perquinho da coisa. Foi uma porra mesmo. Por que botaram isso aí? Só pra você perder tempo mesmo. Eita. Pegamos um purifying aqui. E ainda tomamos um tapa do fantasma. Ok. Não vamos pra aquela porta dourada ainda. Segue por aqui. Nesse corredor. Que é uma saída. Uma segunda saída. E aqui teremos a nossa área mais importante do episódio de hoje. Né? Teremos de novo outra cutscene. Sim. Mais e mais cutscenes. É que vem aqui e entrou. Olha aí. É ele. O... Nossa, o Villager. É um cara do... Do Villager. Ok. Mas na verdade é só desfaz. Né? Tá com essa carinha de babaca aí bacana. Querendo alguma coisa. Querendo seu dinheiro. Aí como você olha pra trás. Se olha a rosa caindo no chão. É... E dá uma espécie de aviso agora. Saia desse lugar agora. Hum. Ué, cadê o cara? Subiu? Desconfigura alguma coisa. Opa! Caraca! Que isso! Olha isso, amigo! Cabalhota! É assim que a gente se livra pra poder enfrentar de novo. Olha quem voltou. O Vampiro. Pois é. Pela segunda vez. Ele vai encher o saco. Segundo subchefe de novo. O Vampiro. Pois é. Duas vezes na mesma área. Isso chega a ser nojento. Mas tá bom. Nossa. Errou, errou. Nossa senhora. É, galera. Melhor usar remédio aqui. Porque senão eu vou morrer. Calma aí. Apesar que... É, quer saber? Não, não vou usar não. Vou deixar quieto por enquanto. Deixa eu abrir a porta aqui. E a gente vê... Onde vai se usar a chave dos arquivos. Temos duas chaves, né? A chave dos arquivos. Como eu já tinha pego no começo. E a Story Room. A chave dos arquivos. Ou Archive's Key. A gente usa aqui, tá? Aqui temos a água benta. Em cima da mesa tem Purifying. Aqui nessa... Não, na squadra aqui não tem... Não, não tem nada. É... E aqui teremos a chave do jardim. Eita, rapaz. Pegamos a chave do jardim. E agora vamos meter o pé de volta. Dessa vez eu vou estar utilizando da... Segunda chave que a gente tinha, né? Que é a Story... A Story Room Key, né? Ou a chave do depósito. Melhor falando, né? Cadê, ó? Deixa eu ver... Deixa eu ver o que esses cavalos vão aprontar. Apareceu um... Não apareceu o segundo não. Geralmente aparece dois aqui nessa área. Mas tá tranquilo. Vamos utilizar a chave aqui, ó. A Story Room Key. Nessa porta. Caso vocês já tenham pego lá naquela salinha. Que eu tinha falado anteriormente. Mais cedo. Abro a porta. E vamos ver aqui os itens que a gente pode pegar, né? Um Roast Chicken. Um Roast Beef. E também um Purifying. Ok. Com mais itens desses aí, né? Agora falando um pouquinho mais... Ó. Vou estar utilizando aqui o... Roast Chicken. Né? Tá ótimo. Pra dar uma recuperada, uma... Fortalecida na vida da... Da Carrie. E agora sim. Eu vou estar salvando o game. E encerrando o nosso episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que vocês tenham... É... Conseguido bastante informações. Tá? Segundo que eu fiz isso aqui. Se você gostou desse vídeo, quiser deixar o seu gostei ou publicar. Fique à vontade. Se não gostou também, dá melhor forma. Porque afinal, conto a sua opinião. É mais importante pra evolução do canal. Caso você tenha gostado, se quiser ou puder. Favor, inscreva-se. Porque se quer bastante a gente. Ok? Outra coisa é a página dele no Facebook. Que vai estar na descrição do vídeo. Pra caso você queira estar... Seguindo, curtindo, mandando sugestão. Ou até mesmo estar... Compartilhando com os amigos. Beleza? Então é isso. Grande abraço a todos. Valeu. E até o nosso próximo vídeo. Falou, pessoal. E até o nosso próximo vídeo.